Treinamento Solidworks Simulation Online Grátis. Contendo 12 lições, sendo para cada lição, uma videoaula exercícios explicativos em PDF. Arquivos do Solidworks para treinar de acordo com os PDFs. Arquivos do Solidworks correspondentes a videoaula. Exercícios teóricos correspondentes ao treinamento. Tudo isso totalmente gratuito, bastando você seguir os 4 passos que eu irei te mostrar agora. O primeiro passo é anotar todos os códigos na sequência correta que aparece durante o vídeo, incluindo os primeiros que já apareceram. Após anotar os códigos você terá que me enviar por e-mail todos esses códigos. Meu e-mail estará no final do vídeo. O segundo passo é deixar o like no vídeo. O terceiro passo é se inscrever no canal. E o último passo é deixar um comentário aqui no vídeo seguindo um texto padrão que irei explicar no final do vídeo. Então se preocupe primeiramente em anotar todos os códigos, e depois no final faça as 3 últimas etapas. Agora veja todo o conteúdo que você irá aprender recebendo esse treinamento. Na primeira lição do nosso treinamento do Solidworks Simulation, você aprenderá para que serve o Solidworks Simulation. Entendendo como funciona o conceito de análise de elementos finitos, para assim poder obter o resultado se o seu projeto resistirá às cargas previstas. Também verá como foi a evolução ao longo da história que a ferramenta começou a se desenvolver. Desde a época em que se chamava Cosmos, até hoje. Verá também um ponto sobre as diferenças de versões entre o Simulation Standard, Simulation Professional e Simulation Premium. E o que cada pacote proporciona de ferramentas diferentes. E como introdução nessa primeira lição você aprenderá as ferramentas básicas para criar sua primeira simulação. Entendendo o que é processo de análise, pré-processamento, geração de malhas, pós-processamento, estudos múltiplos fazendo comparações com várias análises diferentes que por fim aprenderá a emitir relatório. Você também entenderá o que é e como interpretar o gráfico de tensão de volmises, gráfico de deslocamento, e como comparar as tensões com o limite de escoamento do material. Para treinar tudo o que aprendeu na lição 1, você receberá os PDF com dois exercícios, juntamente com os arquivos em formato do Solidworks, e assim melhor memorizar o aprendizado. Para treinar tudo o que aprendeu na lição 1, você receberá os PDF com dois exercícios, juntamente com os arquivos em formato do Solidworks, e assim melhor memorizar o aprendizado. Aprenderá como calcular uma mola, verificando assim quanto a mola se desloca quando sofre uma determinada carga. Na lição 2, você aprenderá a realizar controle de malhas para aumentar ou diminuir a precisão da sua análise de tensão. Aprenderá alta concentração de tensão e condições de limite. Verá como exemplo dessas aplicações em suporte de televisão. Como exercício prático, irá treinar o que aprendeu em uma chave, aprendendo também com encontrar as forças resultantes nos locais desejados. Na lição 3, você aprenderá a fazer análises estáticas não mais em uma peça, mas agora analisando toda a sua montagem. E para isso aprendendo a utilizar a ferramenta contato, distinguindo quando utilizar os três tipos de contato, sendo o contato de permitir penetração. Sem penetração, e unir os... Subtópicos dessa lição serão, análise de contato, contato de componente, contato local, autocontato, e por fim, tensões de contato. Nessa lição na videoaula que você ganhará, você irá aprender os conceitos de análise estáticas em montagem analisando como exemplo um alicate. Você também aprenderá nessa lição o conceito de análise estática linear, entendendo como é o comportamento de materiais que possuem análise linear, e não linear. Como treinamento prático, você treinará o que aprendeu com contatos em montagem, em um olhar o que receberá o arquivo pronto, apenas para executar as análises e treinar seus novos conhecimentos. Na lição 4, você aprenderá o que são montagens auto-equilibradas simétricas e livres, aprenderá a fazer um ajuste por contração, aprenderá a utilizar a simetria do conjunto, salvar plotagem, e o que é mola suave. Esta lição é voltada para entender as tensões que o seu projeto sofre ao montar com uma determinada interferência de montagem. Na lição 5, você aprenderá a realizar a análise de montagem com conectores e refinamento de malha. Verá também, como aplicar conexão de componentes. Como aplicar conectores. Como aplicar carga remota. Verá mais aprofundado sobre controle de malhas para montagens. E também verá como aplicar uma parede virtual, para simular uma parede sem ter necessidade de ter desenhado a parede em si e assim tornar sua simulação mais rápida. Também aprenderá a realizar uma potagem de visualização de contato, para saber quais são e onde estão os contatos de componentes, para assim determinar se sua análise está restringida corretamente. Aprenderá também como analisar as forças do conector, assim descobrir se seu conector está adequadamente bem dimensionado para a aplicação. Para treinar o que aprendeu, irá fazer os exercícios recebidos com seus arquivos prontos do Solidworks e os PDF, tendo como exercícios uma plataforma elevatória e também braço com conecte. Na lição 6, você aprenderá a diferença entre malhas compatíveis e malhas incompatíveis. Irá aprender a fazer a troca automática das malhas e, para entender o que são opções incompatíveis de união e também o que é simetria cíclica. Irá também aprender como aplicar uma força centrífuga no seu projeto, tendo como opção aplicar uma velocidade angular ou uma aceleração angular. No exercício correspondente, você treinará seus conhecimentos com um alicate de pressão, que nele também terá novos ensinamentos, que são Como aplicar um conector para simular uma mula O que fazer quando ocorre erro na geração da malha, e treinar todo o restante que aprendeu na videoaula. Na lição 7, você aprenderá o que é análise de componentes finos, ou seja, análises de elemento do tipo casca. Irá verificar a comparação entre elementos tipo sólido e tipo casca, e assim entender o porquê é melhor utilizar elementos tipo casca em determinadas situações. Irá aprender a fazer o alinhamento do elemento de casca. Irá aprender a criar elemento de casca e também verá como renderizar a espessura para cascas em 3D. Para treinar o que você aprendeu na lição 7, você receberá dois exercícios. Um sendo a mesma roldana da videoaula e outro sendo um tubo soldado em uma flange, sendo que no exercício do tubo, você aprenderá algo formidável, que é como dimensionar se a solda está correta para a carga ou não. De maneira que ao aplicar uma medida de filete de solda, você poderá simular se aquela espessura de solda está bem dimensionada para a carga desejada. 7. Na lição 8, você irá aprender sobre malhas mistas, aprendendo a fazer simulações em montagens em que se possui análises de sólidos e de cascas no mesmo estudo. Entenderá como fazer a união de cascas e sólidos, como fazer a união de entidades com folga, como fazer a união de aresta de casca com face de casca, e como aplicar um contato unido. Também aprenderá como aplicar uma pressão, no exemplo da videoaula em um vaso de pressão. Na lição 9, você irá aprender a fazer simulações em elementos de vigas. Aprenderá a verificar as opções elemento, ou seja, saber avaliar o que são os dos elementos, e o que significa nós cor de rosa e nos BG. Aprenderá sobre elemento de treliça. O que é taxa de esveltez. O que são componentes de tensão da viga e aprenderá como avaliar diagramas de momento das vigas. Também aprenderá a extrair a força resultante em cada nó da viga. Na lição 10, você aprenderá a realizar malhas mistas utilizando os três tipos de componentes existentes, que são, sólidos, vigas e cascas todos na mesma análise de montagem. Também aprenderá a avaliar separadamente as tensões de sólidos e de viga. Como exercício prático, você treinará seus conhecimentos adquiridos com um projeto de gabinete. Que contém os três tipos de elementos, sólidos, vigas e cascas. Na lição 11, você aprenderá sobre estudo de projeto. Entendo que em estudo de projeto, irá descobrir que é uma ferramenta excelente para dimensionar seu projeto, e usando essa ferramenta, você pode otimizar seu projeto, já que ele te mostra qual a melhor dimensão para um determinado componente dependendo de vários cenários criados, ou seja, várias situações de cargas aplicadas. Você irá aprender a parametrizar seu estudo. Aprenderá como criar sensores. Aprenderá a utilizar os resultados do estudo do projeto. Verá as opções do estudo do projeto e por fim fará as modificações da geometria. Como exercício prático, você realizará um estudo de projeto descobrindo qual a melhor distância para que se tenha menor tensão, fazendo assim a otimização do projeto. Além disso, também aprenderá a aplicar a força da gravidade, no caso aplicando 10g, ou seja, 10 vezes a aceleração da gravidade. Na lição 12, você aprenderá a realizar uma análise estática com temperatura, ou seja, verificar o comportamento do seu projeto ao aplicar temperatura. Aprenderá, sobre as propriedades do material. Como importar temperaturas. Aprenderá a fazer cálculos da média das tensões. E como salvar o modelo na sua forma de formar. Conforme lhe informei no começo do vídeo, as 3 etapas para ganhar o treinamento são, me enviar por e-mail todos os códigos que apareceram no vídeo. Meu e-mail é tiagomesatronic.com Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. E por fim você irá me enviar o seguinte comentário aqui no vídeo, que está entre aspas. Olá Infinity Projetos Brasil, meu nome é seu nome, sou de sua cidade e eu quero receber esse treinamento do Solidworks Simulation, para aprender a otimizar meu projeto realizando análises estáticas. Esse treinamento é sensacional.